O famoso choque de realidade, o Rogério bateu nessa tecla. São Paulo fala de reformulação, não de elenco, de questão econômica, financeira, mas nunca atacou pra valer, assim, pra, de fato, precisamos mudar. Talvez seja o caso, redução de folha. Vamos colocar na tela, Fabricio, manda ver, manda ver as chegadas e partidas do São Paulo pra próxima temporada. Enquanto isso... As entradas... Chegaram... Chegadas. Chegadas. O Pedrinho, que veio da América Mineiro, estava no futebol russo. Locomotivo. Tinha, né, o Locomotivo Moscou, mas jogou na América. O Rafael, o goleiro que veio da Atlético Mineiro. O Wellington Ato, que fez um ótimo brasileiro. Fez. Pela temporada no Atlético Goianiense, até mesmo a caminhada na Sudamericana, eliminado para o São Paulo. E o Lisieiro, volta de empréstimo. Eu li até a notícia hoje, acho que foi do GE, acho não, foi do GE, falando do Lisieiro poder ser usado como lateral. Ele é lateral de origem, na base o Lisieiro era lateral e o São Paulo liberou o Reinaldo, então tem só o Erington no momento. Exato. E assim, o Lisieiro já foi muito criticado no São Paulo, eu acho bom jogador. Mas no Inter também não conseguiu jogar, né? É, é, e tem muito problema físico. Isso. Saídas. Olha a lista de saídas. Reinaldo, Igor Gomes, aí é uma negociação com o Atlético Mineiro, mas que está no bate para ser... É, o contrato dele está acabando e ele já assinou o pré-contrato com o Atlético para março. Então talvez pinte alguma coisa agora para liberação imediata. Sim. Esse é o ponto. Miranda, Nicão, Marcos Guilherme, Léo Pelé, Andrés Colorado, Naoel Bustos, Luizão e Éder. Dez. Dez. Léo Pelé está indo para o Vasco. Vasco. E o São Paulo vai receber... Ou a contratação do Vasco. Vai receber uma quantia... E aí, Pascoal, preocupa? Posso responder com uma letra só? Pode. Oh! 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 Se preocupa. Você tirou nove, trouxe três. Então a deficiência é nisso aí. Dos nove, quanto importa? Dos nove, quantos realmente farão falta? São dez. São dez. Coloca lá de novo. Dez para três. Quem fará falta da barca que sai? Posso ser muito sincero para você? Nenhum. Nenhum Léo, Pascoal? Léo é titular. Nenhum. 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 Igor Gomes? Reinaldo? Não. Para mim não vai fazer falta. Ele tem um avião de lateral esquerdo. O São Paulo... A lateral direita que fica um pouco assim, porque para jogar com o Orejo é... E o Igor Vinícius, né? O Orejo é... Não é duro de aguentar. Tem o Rafinha e o Rafinha. O Rafinha é um misto de lateral. O São Paulo tem um grande problema, que o Beiraldo vai para a seleção sub-20. O São Paulo não tem zagueiro para jogar. É isso. É essa que liberou a Miranda e... Porque era o... O Bussos. É. O Bussos atacante, né? O zagueiro é o Ferrares. O Ferrares. Só tem o Ferrares para jogar. E para ver se... Mas... O Léo Pelé, eu acho que é uma perda para o São Paulo. Eu também acho. O Léo Pelé é uma perda. Eu vou dizer... Sinceridade. O Luizão, eu acho, mas é uma coisa que foi uma... Uma condução errada. O Luizão era... Acho o Luizão bom zagueiro. O Luizão acabou o contrato e o São Paulo vacilou. Foi para o West Ham. Exato. Vacilou. E... Preocupa? Ou é na linha da reformulação que... Não, preocupa. Mas não é surpresa. O Rogério avisou. O Rogério, ele apontou os dois caminhos que o São Paulo pode... Poderia traçar. Que é o caminho de... E ele até usou o exemplo do Corinthians, o Atlético Mineiro. De investir, mesmo sem ter... Apostando que... Investindo em jogadores. Formando um time forte. O time teria maiores chances de resultados esportivos. Que gerariam receita. Apostando, né? Na roda girando. Ou... O caminho do... Olha, não temos. Não vamos gastar. Tostador. Aperte o cinto e acostume-se. E, aparentemente, o São Paulo está se movimentando nesse segundo caminho. Então, assim, não é muita surpresa. Mas quem que tem? Tem mais daqueles três pra botar aí, não? Pra contratação? Ah, tem a negociação do Equatoriano, né? O Mendes. O Jackson Mendes. Bom jogador. Bom volante. Primeiro volante. Exato. Primeiro volante. E... Tem o São Paulo, que é o Alan Franco, um zagueiro argentino que joga, acho que no Atlanta United, na Major League Soccer. Também, né? Assim como o Mendes, que joga no Los Angeles. Então, meu senhor, eu vou dizer, com todo o respeito, com todo o respeito aos jogadores que estão chegando no São Paulo, o Rogério Senna tem obsessão pelos caras de velocidade pelo lado do campo. É obsessão, né? Porque ele não tinha, né, pessoal? Ele tem obsessão. Mas, com todo o respeito, se você falasse que essas contratações seriam de um outro clube e não do São Paulo, você falaria legal. Mas, para o São Paulo, eu acho muito estranho. Mas é que... Mas é uma... É porque não tem. Não tem. O São Paulo tem que dar um tiro na lua e pegar na estrela. Esse negócio de ficar... Sabe? Eu vou mirar na lua aqui. Pá! Ih, rapaz, errei. Peguei na estrela. Entendeu? Peguei na estrela. Tá legal. Tá legal. O São Paulo... O São Paulo... O São Paulo tá contratando o jogador. O Pedrinho. Bom jogador no América. Bom jogador no América. E... Mas não fazia o que? Mas não fazia o que? Vai lhe tão ato. Mas não tem dinheiro pra falar. Aos 31 anos, foi destaque no Campeonato Brasileiro, pelo Atlético-ONS, que caiu. Pelo rebaixado, é. Que caiu. O goleiro que o São Paulo contratou, nunca foi titular do Atlético. O São Paulo vai continuar contratando o goleiro reserva, até quando? Até quando? Até quando o São Paulo vai se contentar com essa situação de jogador que a gente vai dizer é I, U, A, U, pode ser A, 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 A. O São Paulo não vai convencer ninguém nunca? Ah, desculpa. Eu acho que o São Paulo é muito, muito grande pra estar numa... Desculpa, numa situação dessa. E isso vai diretamente na mão do treinador. É responsabilidade do Rogério Senne. A gente passa a mão na cabeça do Rogério Senne toda semana, praticamente toda semana. E eu tô incluído nisso. Mas a responsabilidade não é de quem levou o São Paulo pra esse buraco. Porque ele contratou aquele monte. Ah, sim, a lista, a lista. Por gentileza, desculpa atrapalhar o diretor de TV, às vezes eu cometo esses... Por gentileza, põe ali de novo a relação de quem saiu. Andrés Colorado. Quem mandou contratar? Imagino que hoje era. Ele ligou... Pro Osório. Pro Osório e perguntou, o professor onde é que tem um volante? Tá aí. Quase não jogou. Marcos Guilherme. Veio naquela bacia... Baciada não, mas não. Nicão, quem mandou? É. Bustos. Que era a parceria lá com... O Bustos ele não conhecia. Não conhecia, que era a parceria com o negócio lá do time americano, não é? Sim. Aí. Éder. Grupo Cis. Éder. O Éder tinha salário de primeiro mundo pra ser reserva no São Paulo, gente. Vamos falar a real. O Éder tinha o salário de primeiro mundo de jogar no futebol europeu pra ser reserva no São Paulo. Pra não jogar no São Paulo. Sim. Então, gente, tem muita culpa do Rogério nisso aí também. Tem muito erro aí de contratação. O São Paulo cansa de errar em contratações. Cansa de errar em contratações. Não chega uma hora e precisa parar, né? Então, é isso. O Lizeiro, com todo respeito, o Lizeiro é bom menino. Excelente menino. Mas não dá pra jogar no São Paulo, meu senhor. Ele foi jogar num gigante como internacional, não deu um chute na bola. Dá pra jogar no São Paulo? Tricampeão do mundo? Tricampeão da Libertadores? Ah, tem uma hora que a paciência também não dá mais. Desculpa aqui o meu desabafo. Eu sei que esse desabafo era do meu amigo lá do Mundo e Morto, dos caras lá do São Paulo, que a gente conhece. Mas, puxa vida. Não dá. Eu cansei de ver o São Paulo nessa situação. Cansei. O São Paulo precisa tomar um caminho. E eu falo pra você, pra quem tá perdido, qualquer estrada tá boa. Mas não é assim. Mas o caminho não é sair contratando jogador. Eu também acho. Acho que tudo isso que o Pascoal falou, desemboca nesse mercado. A base do São Paulo não consegue suprir as necessidades do profissional. Não consegue. A base do São Paulo, que foi brilhante sempre, não tem mais de onde tirar. Tá tudo errado, gente. Vamos analisar. O São Paulo, eu tô falando com o espírito do torcedor. Tô percebendo. Com o espírito do torcedor. O São Paulo tá todo errado. Todo errado. Até onde vai isso? Chegou uma hora que o torcedor... Olha, e não dá pra reclamar da torcida do São Paulo, não. Não venha reclamar da torcida do São Paulo, você não. Porque é o seguinte. A torcida do São Paulo lotou 40 mil, 50 mil, 60 mil no Morumbi ou não? Tô falando coisas que não existiam. Foi fenomenal. Toda rodada. Toda rodada apoiando. Aí, quando tomam aquelas duas borrachadas finais, aí os caras rearam a mochila também, não? Aí não dá pra aguentar. Com todo respeito, eu acho... Se você falasse assim... Eu não vou falar nem nome do outro tipo, que eu não gosto de criar essa tipo de situação. Mas o Pedrinho... Ah, no América Mineira, legal. O Ayrton Rato, no Atlético Goianiense, legal. Aí no São Paulo. Aí você começa a olhar pra mim e fala assim... Pô, o São Paulo deu cinco anos de contrato pra Orejuela, gente. É, não. Eu preciso saber qual foi o artista que fez isso. Cinco anos de contrato pra Orejuela. Orejuela. Zinho! Zinho! Entra no jogo aí também. Depois desse... Eu sei que é difícil. Depois desse discurso eloquente aqui do Pascoal. Mas e esse São Paulo? Quando você olha essa tela... E tem mais, hein, gente? Eu acho que isso é importantezinho. A gente vai ter uma das Série As mais competitivas, eu acho, dos últimos anos. Só subiu gigante e gigante em fase de reestruturação. Não é que subiu pra bater de volta. Série A esse ano de 2013... O Vasco tem dinheiro e tá vendendo o Andrei. Aí vai entrar mais dinheiro ainda. Não abriu o olho esse ano. Tem uma turma boa que cai, hein, Zinho? Com certeza. E assim, o São Paulo é daquela leva dos gigantes, dos grandes do futebol brasileiro que não tem a parceria, né? Que não tem grandes patrocinadores, assim, né? Como a gente vê alguns outros clubes ou investidores que ajudam muito, né? Pra montar equipes, pra montar times. São poucos os... Poucos não, assim. Você pode botar aí o Flamengo, que não tem um grande investidor. Vai muito pela sua boa administração. E que financeiramente tá muito bem. Como o Palmeiras. O Palmeiras, a gente pode botar a Crefisa. Foi muito importante. E antes o Paulo Nobre, né? Que do bolso dele ajudou muito. Aí hoje o Palmeiras tá voando aí também. Mas a gente tava falando há pouco tempo do Corinthians, né? Sem dinheiro é difícil, gente. E sem dinheiro, com uma administração ruim, pior ainda. É o problema do São Paulo, né? Não sou eu que tô falando, não. O Rogério já deu entrevista assim. Outras pessoas de dentro do São Paulo já deram entrevista. Pagam dívidas de coisas passadas. Não tem grana pra competir com os que estão financeiramente à frente, pra contratar. Então, assim, não é fácil. Ah, o Rogério... Posso concordar com o Pascoal que o Rogério errou em algumas indicações. Mas ele, como treinador de uma equipe que tem a cobrança, o São Paulo, não tá na condição financeira de muitos clubes aí, dos gigantes como ele. Mas é cobrado da mesma forma. Nós aqui, né? Nos debates, o torcedor cobra do São Paulo igual tem cobra do Flamengo, cobra do Palmeiras, cobra do Atlético. Os times que estão mais na frente aí financeiramente. E aí o treinador tem que buscar soluções. Tem dinheiro pra contratar o Pelé? Não tem. Pô, mas tem esse cara aqui que pode virar. Que pode ser o cara. Ah, o treinador tem que tentar. Ah, tá falando aí, tá vindo a do Pedrinho, do Elton Rato. Tentou com esses outros que estão saindo. Os caras não deram certo. Então, no mercado, financeiramente, é o que pode fazer. Vai buscar e aí é o Rogério tentar montar esse time, dar competitividade, ver aonde errou, ver aonde precisa de ter opção. Foi falado, ele sempre quis ter um jogador de velocidade pelo lado. Tava difícil, não tinha. Agora chega esses dois. Então é tentar, assim, o torcedor entender do momento financeiro. Eu acho que libera a maioria desses jogadores pra diminuir esse custo. Pra tentar, sobrando alguma grana, buscar no mercado. Vai usar o Paulista pra dar chance pra uma garotada da base. Pra depois tentar buscar uma peça, duas peças, três aí, pra encorpar nesse time, pra tentar fazer uma temporada melhor. Mas, assim, não é fácil a situação de quem tá lá administrando agora e do treinador. Não dá pra competir com quem tá com muita grana. E aí, quando contratar, tem que ter um tiro muito certeiro. Quem não elogiou a contratação do Nicão? É isso. Eu achei uma ótima contratação quando o São Paulo fez. Acreditei muito, cara, o Nicão no São Paulo, o Nicão do Atlético Paranaense, mas não jogou. E nem acho que devia liberar também, hein? Acho que tá liberando muito cedo, hein? É, eu também acho que poderia tentar um pouco mais também, Zupac. É, não, eu acho... E duas coisas me despertam atenção pra observar como é que vai funcionar no São Paulo. Primeiro, o comportamento do Rogério diante dessa realidade do São Paulo. Porque é uma realidade. Porque, assim, se a gente lembrar, no fim da última temporada, da penúltima temporada, da de 21, tanto o Rogério quanto o Muricy ameaçaram cair fora se não tivesse investimento. O Muricy teve aquele áudio pro amigo dele, que vazou, vazou entre aspas, aquela coisa toda. E o Rogério, em coletiva, deixou claro. E aí o São Paulo foi lá e investiu. Contratou o Patrick, contratou o Rafinha, contratou o Nicão, que eu acho, na época, um acerto. E não deu certo. Acho que mais por questões físicas do que qualquer outra coisa. E por isso eu não liberaria tão cedo, mas enfim. E aí agora, nesse fim de ano, nesse fim de temporada de novo, o Rogério deixou no ar a sua possibilidade de deixar o clube. E embora ele nunca tenha sido claro por que ele começou a falar que se não ganhasse o clube americano, ele ia embora, ele nunca falou exatamente por que ele deixou isso no ar. Verdade. Mas eu sempre entendi que era um Rogério mostrando pouca vontade de ter que lidar com esse cenário que o São Paulo está mostrando agora. O Rogério é um cara que tem ambições enormes na sua carreira. E eu vejo o Rogério muito disposto a comandar trabalhos que tenham ambição de título. Que tenham ambição de montar grandes times. Pouco disposto a passar pelo desgaste que é tocar um trabalho em um clube como o São Paulo com essa realidade. Ele ficou, ele optou por ficar. O São Paulo, e aí ele opta por ficar, mas ele dá os dois caminhos que eu falei. O do investimento ou o do choque de realidade. Aparentemente, o São Paulo faz a escolha pelo choque de realidade nesse primeiro momento. Então eu quero ver como é que o Rogério vai lidar com isso dentro da sua ambição de buscar títulos. E eu estou curioso para ver Rogério e Patrick como é que vai ser. Porque terminou feio o negócio no passado entre o Rogério e o Patrick. Outro dia...